Amado, odiê na go, má, má go, que eu mude na kudar jala Que eu mude na kudar jala Amado, xara, diner, o pabaxi Morin, holo, moito, choci Amado, xara, diner, o pabaxi Morin, holo, moito, choci Amado, xara, diner, o pabaxi Morin, holo, moito, choci Amado, xara, diner, o pabaxi Jala, que eu mude na kudar jala Amado, xara, diner, o pabaxi Morin, holo, moito, choci Amado, xara, diner, o pabaxi Amado, xara, diner, o pabaxi Amado, xara, diner, o pabaxi O que é o que é o que é o que é o que é? O que é isso? Ago, sabaitate, talanquite, amitachi, lantai go, amite, potente, amai cheho, naio domado. Outro